Qual o pensamento secreto da pessoa que você gosta? Vamos descobrir. Qual o pensamento secreto da pessoa que você gosta? Eu sou o Cigano Igor. Opção 1, cristal rosa. Opção 2, é o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal rosa, o pensamento secreto dessa pessoa é iniciar um relacionamento com você, tá? Se a pessoa tem amor, tem sentimento, não fala, oculta isso de você. Está com saudade, tá? Opção 2, é o cristal verde. Qual é o sentimento secreto dessa pessoa? O sentimento secreto dessa pessoa aqui é voltar para os seus caminhos também, tá? Aí que fala que essa pessoa já imaginou estar num relacionamento com você novamente. E essa pessoa quer ter estabilidade, felicidade, quer ter uma família com você. Ou resgatar a família. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí Eu acho que Sri Sintonia McGregor É o 2198-6776. Agora olha a família com você. Olha a família com você. E aí